Eu vou começar essa aula arrumando o problema que vai acontecer quando eu venho aqui e coloco, por exemplo, uma rota que não existe. Olha só o erro que apareceu. Call to a member function option exist on null. Então ele está falando que aqui no controller, aqui no controller.hp, aqui embaixo, na linha 40 aqui, ele está falando que esse getRouteOptionsInstance, ele é um valor nulo. Então eu venho aqui e coloco um var dump, um var dump vai ser routeGetRouteOptionsInstance. Você vai ver que ele vai retornar como nulo, olha só, nulo. Então está correto. Para resolver esse problema, é só vir aqui e colocar aqui antes, nessa flechinha para a direita, eu vou colocar aqui o sinal de interrogação. Isso, eu estou colocando isso aqui por quê? Por quê? Porque se isso aqui for nulo, se isso aqui for nulo, ele para aqui, ele nem tenta chamar esse option Exist. Olha só o erro agora, apareceu um outro erro. Agora ele está falando que o getParams, ele está sendo chamado de um valor nulo também. Então ele está falando que esse getRouteOptionsInstance também é nulo. Vamos ver se é nulo mesmo? Então eu vou pegar isso aqui, no Ctrl-C, coloco aqui dentro do var dump. E agora você vai ver que ele vai retornar como nulo. Mas só que nesse caso, se eu colocar aqui esse sinal de interrogação antes também, ele ainda vai dar problema. Olha só, deu um problema falando que o argumento 2 deve ser do tipo Array e eu passei um nulo para ele. Por que que nem foi para você? Quando isso aqui é nulo, quando isso aqui é nulo, se eu colocar um sinal de interrogação depois, ele para aqui. Ele nem tenta chamar isso aqui. Mas agora eu vou colocar o seguinte, se isso aqui for um valor falso, ou um falci, ele vai executar o que está aqui. No caso, um Array. Agora ele vai funcionar. Olha só, notFounded. Então agora eu volto aqui para a página inicial. Perfeito, deixa eu só, eu vou usar um pouco menor. Só para mostrar para você que está tudo funcionando. Eu vou vir aqui no Admin. Está funcionando, quer dizer, não está funcionando porque eu coloquei um Middleware. E o Middleware, quando não está logado, é redirecionado de volta. Então eu faço o login, venho aqui e coloco o barra Admin. Agora sim funciona, olha só. E também tem aqui, execute teste Middleware. Como eu não coloquei nada lá dentro do teste Middleware, eu coloquei somente um Vardamp, então ele aparece isso. Agora eu vou colocar um Admin barra user 12 name Alexandre. Olha só, beleza, está funcionando. Então, como eu coloquei aqui para o Web, aqui no Web, coloquei aqui para todas essas rotas aqui desse agrupamento, esses Middleware aqui. Então ele sempre vai tentar rodar o teste também. O teste e também, claro, o Out. Mas só que agora eu quero deixar essas rotas um pouco mais flexível. Se eu quiser, por exemplo, que essa rota aqui, essa rota aqui do cart, se eu quiser que ela tenha um... Eu acesse ela por um prefixo diferente. Se eu quiser procurar esse controller aqui, de uma pasta diferente. E aí, como que eu faço? Olha só que legal. Eu posso vir aqui e vou colocar, no lugar do Middleware, eu vou colocar um Options. Daí, eu venho aqui, tiro isso aqui e passo. Olha só, eu passo exatamente o que está aqui. Passo exatamente o que está aqui. Então, eu vou passar o Array que eu coloco sempre nos meus agrupamentos, eu posso colocar em uma rota específica. Agora, todas essas informações aqui vão ser aplicadas para essa rota. É muito legal, né? Deixa eu só iniciar aqui o Array. Iniciar o Array. Perfeito. Ah tá, aí também tem que fechar. Legal. Agora, como que isso aqui vai funcionar? Bom, eu venho aqui no Router. E vou pegar e colocar isso daqui, ó. Eu vou colocar embaixo do Group. Vou colocar aqui embaixo do Group. E já vou criar também o Options. Eu vou vir aqui e colocar aqui. E venho no Public Function. Vai ser Options. Lembrando, você não pode vir aqui e colocar Middleware. E depois chamar o Options. Por quê? Primeiro porque o Middleware, eu não estou colocando o Return This. Não estou retornando o próprio Router para poder chamar o Options depois. E também, eu já estou, já vou colocar aqui no Options, já vou colocar os Middlewares para essa rota. Então, agora posso tirar isso aqui. Volto aqui no Router. Vamos lá. Estou esperando aqui por parâmetro no Array de Options. E agora vou fazer a mesma lógica. A lógica parecida com essa daqui, ó. Conhecido do Middleware. If not empty. Se não estiver vazio, o quê? O this routeOptions. RouteOptions. Se não estiver vazio. Daí eu vou colocar aqui Options. Olha só. Eu coloquei. Para o parâmetro aqui desse Options. Coloquei que eu estou esperando um Array. Aqui nessa variável Options. Então, aqui, se não estiver vazio o RouteOptions, eu vou colocar para essa variável Options. Então, eu estou meio que colocando outro valor dentro dele, desse Options. Vai ser qual o valor? Vai ser o ArrayMerge. Eu vou colocar o this Options. This Options, não. This RouteOptions. Eu vou dar um Merge no Options. Por que que eu coloco primeiro o RouteOptions? Tanto aqui como aqui, ó. No ArrayMerge. Porque vamos supor que esse RouteOptions, ele tenha o índice Middleware. E esse Options aqui, também, tenha o índice Middleware no Array. Então, na hora que ele faz o Merge. Ou seja, na hora que ele faz a junção dos dois Arrays. Se tiver o mesmo índice, ele vai preservar o que está aqui, ó. Nesse segundo. Então, por isso que eu coloco o Options aqui por segundo. E aqui também. Por isso que eu coloco aqui, isso aqui por segundo. Porque se tiver no RouteOptions, o índice Middleware, vai persistir esse daqui. Agora, vem e faça a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu ctrl-c e coloco aqui. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. Eu venho aqui no Web. Cadê o Web? Eu vou colocar aqui, ó. O prefixo vai ser Site. E aqui no Controller, vai ser Site também. E aqui vai ser somente... Eu vou tirar esses Middlewares. Não vou aplicar nenhum Middleware pra ele. Vai ficar vazio. Agora, olha só. Eu vou voltar aqui para a página inicial. Você vai ver que ele vai funcionar normalmente. Mas se eu clicar aqui no Cart, olha só o que vai acontecer. É para aparecer lá o Not Found. Olha só, apareceu o Not Found. Mas se eu colocar aqui Site, olha só. Site. Porque eu falei que o prefixo tem que ser Site. Cart. Agora ele está falando que o Cart Controller, ele não existe. Por quê? Porque eu tenho que colocá-lo nessa pasta aqui, ó. Eu tenho que colocá-lo nessa pasta aqui, ó. Do Controller. Mas e se eu tirar esse Controller daqui? Tiro esse Controller daqui. Pronto. Vamos ver. Volto. Atualizo. E... Tcharam! Mas só que o CSS, ele perdeu. Eu venho aqui no Inspecionar. No Console. Olha só. Deu um erro aqui no... Quer dizer, nem deu aparecer aqui o erro, né? Aqui, ó. Agora apareceu. É porque ele está tentando achar aqui no Site. Site barra Assets. Então, agora vem aqui no meu Master. E vou chamar aqui, ó. Eu vou colocar uma barra aqui antes. Do mesmo jeito que eu vou colocar uma barra aqui embaixo, ó. Para chamar o JS. Agora é para funcionar. Olha só. Agora está funcionando certinho. Então, agora vem aqui, por exemplo, no Dashboard. Está funcionando. Se eu vier aqui no Cart. Quer dizer, no Cart eu já estou. Se eu vier aqui na Home. Está funcionando. Mas agora se eu clicar no Cart. Como o Cart está chamando do prefixo Site. Olha só. Not Found. É bem interessante, né? E agora se eu colocar a mesma coisa aqui, ó. Eu venho aqui no Web. E vou colocar a mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui, ó. Na página inicial. Então, a página inicial também tem que procurar dentro do Site. Eu vou atualizar. E Not Found. Opa! E se eu colocar aqui barra Login. Olha só. Está funcionando certinho. Vem aqui no Home e não está funcionando. Eu vou voltar aqui no meu Controller. E vou colocar um Vardamp aqui. Vai ser Get Route Options Instance. Vou atualizar. Olha só. Apareceu nulo. Mas se eu colocar barra site. Barra site só. Está aqui, ó. Funcionando certinho. E se eu colocar aqui, vai ser o Middleware. Aqui o Middleware vai ser Test. Atualizar. Está aqui, ó. Interface. Middleware Interface. Not Found. Então, Test.php não está pegando desse Middleware. Vamos ver? Test. Middleware está aqui. É que eu estou pegando aqui o App. E o i. Agora eu vou atualizar. Perfeito. Olha lá. Está funcionando perfeitamente. Aqui, ó. Middleware. Test. E se eu colocar o Middleware que não existe. O Middleware aqui que não existe. Vai ser vírgula isso aqui. É para aparecer que esse Middleware, ele não existe. Olha só. Middleware. Não existe. Beleza. E agora? E se eu colocar, por exemplo, esse Options aqui, ó. Se eu colocar dentro do agrupamento. Porque o agrupamento já tem. Dentro dele já tem aqui o... Essas configurações. Se eu colocar, por exemplo, nesse aqui, ó. Nesse daqui. Eu vou tirar isso aqui. Colocar o Options aqui. Agora eu vou procurar. Peraí que está acontecendo. Ah, tá. Tem que fechar aqui, né? Agora eu vou procurar esse... Essa rota aqui. No prefixo, site. E também eu vou utilizar o Middleware Test. Então, vamos lá. Vai ser admin. Admin. Barra. Vai ser... Como que é? User. Alexandre. Olha só. Apareceu o NotFound. Porque ele está tentando encontrar aqui no site. Mas será que se eu colocar aqui. Vai ser site. Aqui. Será que ele funciona? Olha só. Ele funcionou. Então, o prefixo que ele está sendo aqui. Eu estou utilizando aqui nesse agrupamento. É o site. É muito legal, né? E aqui o Middleware vai ser... Qualquer Middleware que seja aqui. Deu um erro no Middleware. E se eu colocar aqui... Admin. Barra. Vai ser... User. 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 Doze. Name. Alexandre. E ele funciona. Ele continua funcionando. Por quê? Porque essa rota aqui, ele continua pegando as informações desse agrupamento aqui. Mas se eu colocar o Options aqui. O Options aqui. Nesse ADD. Ele vai ser colocado nessa rota aqui. Agora eu vou tirar isso aqui. Beleza. Tirei isso aqui. Eu vou tirar também... Não. Aqui vai continuar do mesmo jeito. Eu vou atualizar. Mas só que agora eu vou colocar User. Alexandre. E ele voltou a funcionar. Olha só. E aqui com o Execute Test Middleware. Mas só que se eu colocar aqui o Middleware diferente para esse aqui. Vai ser Middleware. Vai ser, por exemplo, qualquer coisa. Vai dar um eu falando que essa qualquer coisa não foi encontrada. Ou se eu deixar vazio isso aqui. Vamos ver. Se eu deixar vazio esse Middleware. Olha só. Ele funciona. Então, se no agrupamento você colocou essa propriedade Middleware. Se você não quer que nessa rota aqui tenha nenhum Middleware. Não quer que tenha esses Middleware aqui. É só colocar para essa rota o Middleware vazio. Pronto. E por que que eu colocando aqui um Array vazio nesse Middleware. Ele não utiliza esses Middleware aqui. Justamente porque aqui no meu router. Eu estou colocando aqui no Array Merge. O segundo é esse aqui. Então, eu mostrei para você. Que se tiver o mesmo índice aqui e aqui. O que vai persistir é esse aqui. Então, esse Middleware agora aqui. Esse aqui. Ele vai ser um Array vazio. Ou seja, não vai ter nenhum Middleware. Está entendendo como que se você. Entender como que funciona esse sistema de rotas. Você pode criar uma coisa incrível. Então, eu recomendo muito que você. Quando você for assistir de novo esse curso. Porque eu recomendo muito que você assista de novo esse curso. Eu recomendo que quando você for assistir de novo. Você faça comigo. Porque quando você entender esse projeto aqui. Vai ser uma coisa muito legal. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma